Olá, tudo bem? Quero me apresentar para você, empresário. Meu nome é Wellington Felipe. Eu apresento o programa Goiás de Norte a Sul há cerca de 22 anos. Nós já estamos completando 1.555 edições. O programa vem contando a história ao longo desses últimos 22 anos de vários bairros aqui da capital goiânia e também de cidades do interior de Goiás. Se você quiser participar do programa, nós temos uma proposta muito interessante para você. O programa vincula num pool de emissoras. Nós estamos em seis emissoras. Estamos na Band domingo, às 9 da manhã, antes ali da Fórmula 1, na Fonte TV terça-feira às 9 da noite, horário nobre, ainda na Fonte TV sábado às 7 e meia da noite e na TV Brasil de Norte a Sul para todo o Brasil pela internet, todos os dias, em três horários, que é às 7 e meia da manhã, meio dia e meio e também às 7 e meia da noite. E além disso, nós estamos também em três TVs a cabo aqui da capital. Na NET TV, na Sky TV e na VIV TV. Ou seja, fazer uma mídia conosco, participar do programa, ser parceiro do programa como patrocinador ou até mesmo como anunciante é indiscutível, um ótimo negócio para você. Então, se você quer realmente fazer parte desse time, quer colocar a sua empresa na faixa nobre da televisão, a oportunidade é agora. Lembrando que essas emissoras levam a sua mensagem não só aqui para a capital. Por exemplo, a Bande. A Bande você atinge Goiânia, o entorno da capital e as principais cidades do estado, como Rio Verde, Jatai, Mineiros, Tumbiara, Lusiânia, as grandes cidades do estado. A Bande tem uma abrangência em todas essas cidades. A Fonte TV é cabeça de rede, é uma insora goiana. Ela vem com ela em Goiânia, pega o entorno da capital, mas ela também está chegando em Brasília. E lá no DF, a fonte é muito forte. Com certeza, se o mercado do Distrito Federal é bom para você, você vai ter resultado conosco aqui. Outro detalhe, a fonte também está no Brasil inteiro, através da parabólica. Então, você vai falar com o país inteiro, através da parabólica, ok? Fazer o Goiás de Norte a Sul é sempre um ótimo negócio. Você ganha a produção, você não paga o custo de produção, nós vamos até a sua empresa, fazemos a reportagem ou fazemos o VT. Esse material seu vincula durante o período de 3 meses ou 6 meses. Você viu acima aí a tabela que nós colocamos. O valor é um valor simbólico. A gente considera simbólico porque você tem duas matérias sem custo e vincula em 6 emissoras. É bem interessante. E o mais importante, você também vai fazer parte do portal Goiás de Norte a Sul. O nosso portal já está no ar há cerca de 15 anos. E ao longo desses anos, nós temos lá a história de quase todos os bairros da capital, não só a Goiânia, como a Aparecida, e também do interior de Goiás. As principais cidades do interior de Goiás. E mais de 5.500 empresas estão no nosso portal. Qualquer busca que você fizer no Google, você vai encontrar empresas que estão no nosso portal. E aliás, o portal foi criado usando ferramentas para que ele tenha uma indexação perfeita no Google. Então, é sempre um bom negócio porque além de você ir para a mídia de televisão, você vai estar também nas redes sociais, ainda, inclusive até nas nossas redes sociais também do próprio programa. Ok? Então, está feito aí o convite. Dá uma olhada na proposta que está em cima aí. Analisa e pode passar os seus dados, entrar em contato comigo, que eu pessoalmente vou falar com você e a gente vai, com certeza, criar uma proposta em que você possa estar junto conosco por um período de 3 meses, 6 meses ou até 1 ano. Ok? Muito obrigado aí pela atenção.